Localizada no centro de Porto Velho, a Biblioteca Francisco Meirelles, uma das mais antigas da cidade, vem buscando aprimorar a qualidade de prestação de serviços à comunidade. Uma das novidades na Biblioteca Francisco Meirelles é no horário de atendimento. Agora, a biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das oito da manhã às nove e meia da noite. À noite nós temos esse espaço destinado aos concurseiros, aos estudantes do Enem, que procuram um espaço climatizado, com iluminação devida, externamente, internamente, porque a prefeitura, em parceria com a Indú, reforçou a iluminação externa e nós melhoramos também internamente. Outra novidade é uma parceria com a Universidade Federal de Rondônia, oferecendo curso de libras. A sala braile é exclusiva para os deficientes visuais. Possui uma variedade de obras em braile e audiolivros, um espaço privilegiado de incentivo à leitura. Os amantes da literatura contam com um espaço agradável, com salas de literatura infantil, juvenil, periódicos, além da sala de história amazônica e internet. E aí E aí E aí E aí E aí E aí